Segundo lugar, tigre de bengala. O tigre de bengala com certeza é um dos animais mais bonitos do mundo, na minha humilde opinião, mas não se deixe levar pela aparência, ele também é um dos animais mais perigosos do mundo. Também conhecido como tigre indiano, é um grande felino e uma das seis subespécies de tigre restantes, sendo atualmente a maior delas, devido ao fato do tigre siberiano haver diminuído seu porte devido à caça e destruição do seu habitat. Seu nome deve-se à sua presença em bengala ocidental, próximo ao Golfo de Bengala. O maior tigre indiano de todos os tempos foi morto em novembro de 1967 em Uttar Pradesh, na Índia, e media 3 metros e 20 centímetros de comprimento e pesava 389 quilos. A subespécie tem uma característica curiosa e exclusiva, o tigre dourado e o tigre branco que são variantes de cor do tigre de bengala e são encontrados apenas em cativeiro, com exceção de uma única exemplar branca que vive em estado selvagem.